Opa! Aplausos 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 Opa! 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 Wow! Wow! Veja, veja, veja Opa! 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 Να το πιωω shortcuts, Fármãki na toque. Dós-me fármãki na toque. e eu, para a sua casa, eu vou dar um pouco e eu, para a sua casa, eu vou dar um pouco Nós queres ver quando é o meu querido, eu gostei da sua mente, eu a ver se você gostei da sua mente, Tizias tu, Zicano Amém. eeeμjob στο ξεφτί το νια teilweise θα sprinkle γνωaved Dogs θα στον πλεύη Μονυου Μφιάς κοστάκη μου É lá, para todos os que estão entendendo, a desça-ma-na-ma. Giaustos, vocês entendem e sentem-me de pão, e sentem-me de pão, no fogo de pão, eu vou para um pouco, eu vou para um pouco. Opa! 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 Amém. 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 Zizmo Θα κάνει ό,τε θα δει Στο να δει το κορμί Στο να δει το κορμί É lá na dicaúsi, na dicaúsi o Theos, a desamãn, amãn. Mãn, á 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 dicaúsi o Theos. Mãn, á dicaúsi o Theos. Mãn, á dicaúsi o Theos, a desamãn. Mãn, á dicaúsi o Theos, a desamãn. Mãn, á dicaúsi o Theos, a desamãn. Mãn, á dicaúsi o Theos. 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 Mãn, á dicaúsi o Theos.